Criado em Recife, é ator desde 16 anos, é pioneiro na profissão. Ganhou vários prêmios internacionais com dublagens famosas em filmes. Dirige dublagens e é escritor e diretor de peças teatrais. Foi apresentador de telejornais, mas a sua fase mais famosa foi como locutor de comerciais de filmes, que até hoje, acredite, é imitado, mas nem de perto igualado. Ele é o máximo. Antes que eu diga quem é o nosso entrevistado de hoje, vou pedir à produção que coloque um pequeno trailer de um filme. Ele lutou pelos seus sonhos. E conseguiu o que todos achavam o impossível. Venha se emocionar com Will Smith em A Procura da Felicidade, em exibição nos cinemas. É isso, é ele, meu amigo Jorge Ramos. Tudo bem, Jorge? Tudo bem, como é que você vai? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado por você ter aceitado vir aqui, uma entrevista exclusiva. Você não gosta de dar entrevista, a gente sabe disso, não é muito chegado a essa coisa. Mas como é que... Você é uma pessoa muito famosa, porque todo mundo conhece a tua voz. E como é que um ator vira primeiro você, tem a formação de ator, como é que você vira um apresentador de telejornais? Isso foi lá no início da década de 60, quando eu fui fazer televisão. Isso. Você começou em que TV? Na TV Jornal do Comércio. TV Jornal do Comércio, que era líder na região norte e nordeste. E eu, na realidade, fui para a televisão para fazer teleteatro. 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 Aquele ao vivo. Exatamente. É que não tinha ainda o videotepe, né? Não, não tinha videotepe. Nós tínhamos cinco espetáculos por semana. Meu Deus do céu. E competindo com outra emissora, que era associada. TV Rádio Clube de Pernambuco. Mas nessa ocasião, em função do meu padrão de voz... Teu timbre de voz. É, quando faltava alguém no noticiário, do noticiário ou por doença, qualquer coisa, até o repórteresso. Fiquei a fazer o repórteresso. Pô, que maravilha. O repórteresso era um negócio que tinha um nível de exigência muito grande. Claro, claro. E de vez em quando o companheiro que fazia o repórteresso adoecia. Qualquer coisa acontece isso. Então, eu lá ia e eu, eles me pegavam rapidamente. Para você fazer essa coisa, né? Fiz muito telejornal de paletó, gravata e calção ou cueca. E calção ou cueca. As pessoas falam... Eu, quando eu também apresentei muito usando esse telejornal, a pessoa... Não, Santoro, você usava cueca? Eu digo, olha, ninguém pode ficar numa televisão de cueca. Correndo para lá, correndo para cá. Como é que você vai fazer isso, né? Mas, e essa coisa do ator para o apresentador de telejornal? Você acabou aparecendo com essa voz que você tem, que a tua voz é muito bonita. Obrigado, mas é que aí acabou abrindo essa vertente para mim, né? A utilização da voz como um instrumento de comunicação. E você criou, para explicar aqui para o público, a Publitape é a dona da WTN. Aqui é onde? Aqui, nos estúdios da Publitape, que a gente faz todos os programas aqui da WTN. E o Jorge criou aqui na Publitape aquele estilo. O estilo que você sempre fez foi um estilo marcante. Como é que surgiu essa ideia de usar a voz daquela forma, Jorge? Não, eu nunca me considerei um locutor. Nunca, nunca me assumi como tal. A tua cabeça é de ator? É de ator e que vou fazer uma mensagem comercial, alguma coisa. Nunca me postei como locutor. Eu sempre procurei me postar como ator e com a sensibilidade do ator. Então, esse processo começou... O De La Riva, você certamente conhece o De La Riva. Pela primeira vez me chamou para fazer o trailer de um filme. Ele virou, ele também é uma pessoa com um instinto muito grande. Ele disse, eu acho que você é capaz de fazer um bom trailer e tal. E aí, então, eu nunca tinha feito. E aí, e é curioso pelo seguinte. Quando eu vim de Recife para cá, depois do golpe de 64... 64. Eu vim para cá e fui fazer o... Você veio direto em Recife e Rio? Não, em São Paulo. Passou em São Paulo um tempo e depois veio para cá. Então, eu aqui estava num... Marasmo. Um miserê mesmo. Não entrava nada de grana. Estava roubando pirulito de criança. Então, fui fazer um teste. Havia um estúdio na Rua Alice que gravava aqueles jornais da tela. Lembra, lembra? Lembra? Claro que sim. Então, e quem fazia os trailers naquela ocasião, você tinha o Cid Moreira, tinha aquele outro... O próprio irmão do Cid. Também. Célio Moreira, não é isso? Célio Moreira. Célio Moreira também gravava, também. Tinha outro. E eu fui lá para fazer um teste, porque eu conhecia o dono da empresa, fui lá para fazer um teste. E fiz lá o teste, mas naquela ocasião era tudo muito diferente, que os equipamentos eram diferentes, eram valvulados, os microfones eram terríveis. Você, para se fazer ouvir, você tinha que gritar no... Voz colocada. Não, você tinha que gritar no microfone. E eu não tinha esse padrão de trabalho. Eu falava, procurava falar normalmente. Certo. Então, quando eu terminei o meu teste, eles chegaram e disseram assim, para a trilha de cinema, eles disseram assim, esquece isso, porque você não serve para isso. Você não será o produtor de trilha. Não, não, não. Não é a tua praia. Vai lá fazer novela, vai fazer teatro, que é o melhor que você pode fazer. Eu saí arrasado. Saí arrasado. Nem para isso eu presto. Meu Deus do céu. Saí muito arrasado. Mas como é que surgiu essa história? E aí depois, quando os anos se passaram, lá pela década de 80, o Della Riva me chamou. E eu fui fazer o trailer. Eu fiz o trailer como eu achava que devia ser feito, para ser barrado no teste. Claro, claro. E os clientes, se não me falha a memória, eram trailers para a Colômbia. Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. E depois o Della Riva me chamou e disse, eles adoraram. Querem fazer outro. E outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro acabou. E a Publitepe entrou nessa história e foi embora. Entrou também nisso. E aí eu passei... Esse veio... Começou a se abrir para mim. E foi uma maravilha, porque era uma época de muita dificuldade. Você sem poder trabalhar em muitos lugares, era em plena ditadura militar. E em função de uma militância política, o mercado se fechava para todos aqueles que participavam mais diretamente do movimento de resistência democrática. Então foi assim que eu ingressei nessa aventura. Teve uma pesquisa que eles fizeram, que notaram que quando você fazia o anúncio do comercial do filme, a audiência do filme subia. Como é que foi isso? Você lembra? Eu ouvi falar nessa pesquisa e, claro, deve ter sido promovida pelos próprios anunciantes e clientes. Mas essa pesquisa, por outro lado, ela também me rendeu alguns aborrecimentos, principalmente com pessoas conhecidas. Porque várias vezes as pessoas se encontravam comigo protestando, indignadas. Você foi ver aquele filme por sua causa, ouvi você falando, é uma porcaria de filme, e você dizendo que era uma maravilha. Maravilha. Engraçado, a pesquisa era baseada exatamente nisso. Me diga agora, que prêmios que você ganhou como ator em dublagem e como diretor? Olha, prêmio propriamente, eu não... Não, você dublou, você fez dublagens famosíssimas. Fiz, fiz dublagens famosas que tiveram grande repercussão. Calma, calma, eu não sonharia em desafiar você. O Rei Leão, sim, eu recebi... Você teve a Anastácia também. Anastácia. Eu recebi um convite para ir aos Estados Unidos, porque eles iam realizar um grande show comemorativo do grande sucesso financeiro que o Rei Leão alcançou no mundo. E eles consideraram que uma das melhores dublagens do Rei Leão foi em português, aqui no Brasil. Então, eu fui convidado para participar desse show. Certo. E... Lá... Foi lá na Disney mesmo, não foi? É, lá na Disney mesmo. Lá eu, participando desse show, teria que também cantar e fazer uma série de coisas. E num primeiro momento eu recusei bastante para não ir. Eu não queria ir, não tinha nenhum interesse. Acabei aceitando então a ideia, mas não fui. Ah, não foi? Não fui, porque quando chegou a embaixada para pegar o visto, eles barraram o meu visto. Aí você aproveitou... Aí eu aproveitou, mas tá bom, tá ótimo. Não posso ir, tá legal. Beleza. E agora, diretor de peça teatral, você está voltando às origens? Sim, não, eu nunca deixei minhas origens, né? A minha carreira começou em teatro, comecei como teatro amador, depois profissional, depois na televisão. E sempre atuei como ator e como diretor. E agora eu estou voltando a me dedicar um pouco mais a isso, porque nós erigimos dois espaços, três espaços cênicos no Centro Popular de Conspiração Gargarulo. Então é Centro Popular de Conspiração Gargarulo. São Gargarulo. Nós temos três espaços cênicos e temos que produzir e temos que formar. Onde é que fica? Fica em Miguel Pereira. Em Miguel Pereira. E nós temos que formar grupos, formar atores, formar iluminadores, enfim, toda... É como se fosse uma escola mesmo, né? É como se fosse uma escola. Nossa pretensão no Centro Popular de Conspiração Gargarulo é de criar um centro internacional de estudos e pesquisas de artes cênicas. Nós queremos fazer isso para permitir um espaço onde grupos e companhias de todos os setores das artes cênicas possam ir lá oferecer oficinas, residência e trocar informações com grupos nacionais daqui. E por que essa ideia, hein, Miguel Pereira? Você acha que longe aqui do centro do Rio de Janeiro, longe de São Paulo, vocês conseguem desenvolver melhor essa escola, que no fundo é uma escola? É, eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. Porque você quando vai para fora e você vai para uma grande capital, uma grande cidade urbana, há uma tendência muito grande de você não resistir às tentações do que o próprio mercado oferece. Shoppings... Sim, não é isso. Você tem muita coisa inclusive ligada à própria cultura e você acaba não se concentrando naquilo que você foi para lá para fazer. Por exemplo, esse Centro Internacional de Estudos e Pesquisas, a gente quer fazer afastado de Miguel Pereira. Afastado 20 quilômetros de Miguel Pereira. Ou seja, é mais dentro do mato. Mais dentro do mato ainda. Mais dentro do mato ainda. Em Veracruz. Ou seja, você fica rodeado pela natureza e a única coisa que você tem que fazer ali é estudar, pesquisar, criar, né? E não tem nada que possa... Longe do grande centro é muito mais fácil criar. Isso não assombra de dúvida. Está dando resultado, Jorge? É, bom, nós estamos começando agora, nós temos quatro meses de existência. Sim, mas como é que você está vendo a resposta disso? A resposta, é curioso o seguinte, a resposta local é muito pobre, é muito fraca. Sim. Mas a resposta nacional e internacional é muito grande. Interessante isso. Muito interessante. Várias e vários centros, várias e várias companhias entram em contato, querem saber, querem participar, querem trocar experiências. Que bom isso. Isso é muito bom, isso é estimulante. Em termos de cultura, isso é muito bom. Muito estimulante. E vocês também vão aceitar, tipo, vamos imaginar, que eles queiram fazer um treinamento de atores lá no CPC. É possível fazer isso? Já temos feito. Isso é ótimo. Já temos feito. Nós temos um... Você pode fazer o workshop, o que eles precisarem lá? Vai fazer um filme, fazer um workshop com o pessoal. Pode, pode, pode. Pode fazer lá. Porque o cara está afastado de tudo. Isso é uma grande vantagem. Agora mesmo, nós temos uma parceria com Zecora Ura Theater, que é uma companhia inglesa e que já veio para cá, já fez uma série de oficinas com atores estrangeiros e nacionais. É, ele mescla isso e você desenvolve uma série de trabalhos e trocando informações e experiências. Vocês estão oferecendo hospedagem, alimentação... É uma oficina-residência. É uma oficina-residência, é isso aí, é completo. Inclusive, essa parceria amadureceu um pouco e o Gargarulo deverá produzir o espetáculo Medeia da meia-noite ao amanhecer. Já vão produzir um espetáculo internacional, porque já estão programadas oficinas com atores internacionais e aqui, e deveremos estrear esse espetáculo em Edimburgo. Vocês vão ver embaixo, um pouco abaixo, o site que vai ser colocado para você poder visitar, para poder ver exatamente como é que é. No site de vocês tem foto, tem já explicação de como chegar, porque o público-alvo de vocês é todo o pessoal do teatro, é todo o pessoal da cultura em si, né? Isso, 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 isso. E aí a gente vai disponibilizar também o site para que as pessoas possam visitar e... Ah, será ótimo. ...deem uma olhada lá. Será ótimo. E o que a gente propõe é exatamente isso, que as pessoas sejam gargarulos. E de vez em quando você é incomodado, olha, tem um novo comercial para fazer, aí tu tem que parar de fazer o que você está fazendo lá no Gargarulo para ir gravar, né? Não é necessariamente incômodo, porque é graças a isso que eu vou sustentar o Gargarulo. Claro, claro. O Gargarulo, ele é feito, não tem nenhum dinheiro de qualquer governo, de qualquer político, ele é absolutamente independente, ele é feito apenas com... A iniciativa privada sua? Sua, com dinheiro do meu suor, do meu trabalho. Então quanto mais treino eu tiver... Melhor. 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 Para você poder investir nessa história. É, para tentar barrar o Gargarulo hoje, tem que me tirar do mercado de trabalho, então... Isso aí as companhias não querem. Toma, espero que não. Não, não. Jorge, olha, foi um prazer ter você aqui. Muito obrigado por você ter vindo, foi uma oportunidade única das pessoas verem quem é aquela voz maravilhosa. Você me desculpe, mas eu sou locutor e apresentador e eu reputo três vozes que são as mais bonitas do Brasil. A sua, a do Ferreira Martins, grande ferreirão, né? E o do Roberto Maia, que tem uma voz que também é sensacional. Muito obrigado por você ter vindo. Generosidade sua. Não, mas a sua, olha, a sua é uma voz marcante e de mais a mais você é um profissional respeitado em todo o meio. Todo mundo que a gente fala, o Jorge Ramos, o pessoal diz, pô, Jorge é gente boa, é bom de trabalhar e graças a Deus você está conseguindo lá no Gargarulo fazer um bom trabalho e vai fazer mais ainda. Isso, então só recomendo que visitem www.gargarulocom2l.com Antes de terminar, vamos lembrar uma coisa. O que é Gargarulo? Você não sabe? Então acesse lá, www.gargarulo.com E aí você vai saber o que significa Gargarulo, ok? Muito obrigado pela sua audiência. Se quiser falar com a gente, wtn.com.br Muito obrigado, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.